Olá meus amigos, minhas amigas, o tema desse vídeo eu quero comentar um pouco a respeito do relacionamento com revendedores de facas, é um vídeo especialmente direcionado, pensado para os cuteleiros vou expressar aqui alguns dos meus pontos de vista, respeito obviamente posições em contrário mas eu vou tentar conduzir uma linha de raciocínio para que todos vocês pensem a respeito do que é plausível e do que não é na negociação com revendedores de facas sempre no intuito de ajudá-los a conduzir suas carreiras da melhor forma possível antes eu gostaria de colocar aqui duas colaborações do meu grande amigo, grande cuteleiro Leandro Pazzini que é uma pessoa fantástica, é um cara super do bem, o Leandro eu conheço desde o início da minha carreira já é um cuteleiro antigo, é uma pessoa maravilhosa, sempre me tratou com muito respeito, com muita consideração desde quando eu estava começando não sabia nada de cutelaria, sempre foi um cara muito legal nunca vi nenhuma pessoa falar uma vírgula negativa a respeito do Leandro e ele é um cara que está sempre acompanhando, a gente se fala praticamente toda semana e sempre que ele descobre alguma coisa que pode ajudar o pessoal, ele entra em contato acompanha meus vídeos, sempre tem feito comentários no sentido de colaborar então é uma pessoa muito do bem, uma pessoa que eu admiro muito e ele fez duas colaborações extremamente importantes que eu quero colocar para vocês a primeira delas, no Berardo Responde número 18, um dos companheiros fez uma pergunta questionando a respeito da proteção das facas de carbono com relação a oxidação e eu mencionei que não havia nada a se fazer, além de manter a faca limpa, seca, lubrificada e preferencialmente embrulhada num filme plástico e o Leandro mencionou para mim, me ensinou uma coisa que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar a respeito da atmosfera oxidante o que é isso pessoal, quando a oficina está com muito pó de ferro ela tende, ela cria uma atmosfera favorável à oxidação não só desse pó, mas também de tudo aquilo que estiver metálico e passível de oxidação dentro desse ambiente então quando a gente mantém a oficina, especialmente nos cantos, com muito pó de metal é importante que a gente faça uma bela de uma limpeza ele recomendou inclusive que se jogue água e lave com água e sabão para realmente remover todo o pó metálico eu por exemplo não tenho condições, eu já tenho duas carreiras mas não tenho condições de limpar a minha oficina toda semana eu pago para uma pessoa vir e limpar especialmente a minha oficina alguma pessoa que já está acostumada com a limpeza da oficina, do jeito que eu gosto e realmente fica um brinco a oficina quando ela é limpa mas essa pessoa também não tem disponibilidade constante então eu tenho que ajustar, às vezes a oficina fica meio suja mas como eu mencionei, não deixo as facas expostas ao ambiente eu termino uma faca, passo o óleo, enrolo num filme plástico mas ele lembrou a questão da atmosfera oxidante então recomendou que façamos sempre que possível uma boa higienização da oficina prioritariamente jogando água, limpando e removendo na totalidade os pós de ferro uma outra importante colaboração que o Leandro fez foi no sentido de me corrigir eu não sabia que já existia no Brasil 5200 sendo vendido em barras chatas então peço o perdão a vocês eu realmente não sabia obviamente se soubesse teria dito e passado o contato mas ele me contatou o Leandro me passou o contato do Vitor da VTZ Soluções que vende uma gama de aços diferentes especialmente o 5200 em barras chatas que é um grande avanço para a cutelaria nacional é um excepcional aço carbono e o telefone dele é 31998338315 tá aí na tela para vocês poderem entrar em contato e o e-mail dele é vtzsoluções obviamente sem o tio e sem o cedilha arroba gmail.com é de Belo Horizonte, Minas Gerais e o Vitor juntamente com o senhor pai dele que é um... que vende, trabalha nessa área de revenda de aços o Leandro voluntariamente há pouco tempo atrás encabeçou uma pesquisa para saber quantos cuteleiros é uma conta que ninguém tinha um número que a gente não conhecia quantos cuteleiros no país teriam interesse na aquisição de 15N20 porque como eu já mencionei nós temos pouquíssimos fornecedores e o principal fornecedor de 15N20 no Brasil está absurdamente abusivo com relação a preços está vendendo praticando aí um aumento de 110% em pouco mais de um ano totalmente abusivo então o Leandro encabeçou uma pesquisa para que a gente soubesse o número de pessoas interessadas na aquisição de 15N20 e deu um número astronômico de 600 cuteleiros que teriam interesse isso mostra como a cutelaria nacional tem crescido vertiginosamente e isso é muito bom e nós estamos aí contatando o Leandro está contatando o Vitor da VTZ Soluções para tentar importar o 15N20 e obviamente revender a preços justos claro que todo comerciante tem que ter a sua lucratividade mas não abusar 110% no ano então Vitor espero que você assista esse vídeo o Leandro certamente vai encaminhar e saiba que você vai ter um grande público para a aquisição desse aço não só desse aço mas de todos os outros aços que o Leandro já te passou que são utilizados na cutelaria custo não brasileira então pode investir nesse ramo a cutelaria eu tenho certeza que o Brasil é o país do mundo que atualmente a cutelaria está mais crescendo e também tenho certeza que quem investir nesse ramo não vai ficar a ver navios vai ter com certeza um excelente retorno financeiro e empresarial tá bom? então contamos com a sua colaboração com o seu esforço no sentido de trazer o 15N20 para o Brasil para que a gente não fique preso a um entre aspas monopólio de um só vendedor que pratica o preço que quer tá? então o meu agradecimento ao Leandro Pazini pela colaboração tá? sempre prestativo sempre pensando nas pessoas nos outros nos companheiros né? sempre ajudando todo mundo então Leandro meu muito obrigado tá? e com certeza leva também o agradecimento de todos os cuteleiros que serão beneficiados com o Vitor trazendo o 15N20 importando o 15N20 para vender para a gente aqui no Brasil tá bom? pessoal vamos então ao assunto do vídeo vou falar a respeito da negociação com revendedores de facas tá? não falo do cliente que eventualmente o colecionador que compra uma faca e momentos após encontra oportunidade e revende essa faca com algum lucro tá? não é o o cliente o colecionador que faz isso entre aspas aí por um esporte que gosta da questão da negociação que realmente é muito legal e eu entendo que esse cliente que compra e revende na sequência que tem uma lucratividade está fazendo essa faca circular no mercado ele está colaborando para o nome para o crescimento do nome do cuteleiro então sob o meu ponto de vista é muito bem visto pô às vezes a gente vê um comentário de um cuteleiro assim pô fulano comprou minha faca por X duas semanas depois vendeu por Ibson e se sente como se tivesse sido sacaneado não eu não entendo dessa forma nos Estados Unidos já há um bom tempo as facas custom são vistas como um investimento e muita gente muita gente mesmo com alto poder financeiro investe em facas custom comprando de cuteleiros cujos nomes tem se projetado positivamente no mercado então compra agora no ano que vem essa faca está valendo mais tá então no Brasil está começando essa tendência agora e a gente vê que alguns colecionadores tem comprado e tem renegociado facas ganhando dinheiro em cima e isso é muito bom tanto para a cutelaria nacional como especialmente para o nome do próprio cuteleiro que ajuda a projetar o nome desse cuteleiro no mercado esse é o meu ponto de vista como mencionei entendo e respeito opiniões em contrário tá então falando com contato a respeito da negociação com revendedores de facas né que eu vou tratar aqui como knife dealers ou os dealers tá como é mencionado fora e a gente no meio usa o termo dealers ninguém fala revendedor tá antes que alguém me acuse de americanismo tá a cutelaria custom é veio essencialmente dos Estados Unidos é uma cultura deles tá que nós aprendemos também com eles desenvolvemos parte da nossa cultura mas aprendemos com eles também muita coisa e é normal a gente usar alguns termos americanos tá em inglês então não me acuse de americanismo mas é como é tratado assim como billet e muitos outros termos são tratados em inglês então vamos lá o meu primeiro contato com dealers foi com um brasileiro nosso amigo Jefferson Velasco que era um dealer que operava ele não milita mais nessa área não revende facas pelo menos até onde sei mas em 2005 2006 2007 2008 estava em plena atividade e era um cara uma pessoa muito correta muito honesta que me ajudou muito na carreira tá como que a gente fazia a gente mandava as fotos da faca da faca pro Jefferson e ele fazia realmente uma imensa projeção do nome do cutelheiro tá ele era assinante de vários canais de cutelaria né fóruns e etc e ele postava fazia lá vários comentários ele mesmo tratava com clientes respondia perguntas porque o Jefferson sempre entendeu de cutelaria inclusive fez algumas facas não sei se tem feito atualmente né trabalhou também um pouco como cutelheiro de forma amadora mas trabalhou então sempre entendeu muito de cutelaria e ele fazia toda a negociação e ajudava muitos cutelheiros no Brasil é importante ressaltar que o trabalho que o Jefferson Velasco fez nessa época que eu mencionei ajudou a projetar muito a cutelaria brasileira fora do Brasil tá muitos cutelheiros vieram muitos clientes colecionadores vieram a conhecer trabalhos de cutelheiros é fora daqui pelo trabalho de projeção que foi feito pelo Jefferson Velasco então eu registro aqui da importância dele é nesse período de expansão da cutelaria é fora do mercado nacional é e obviamente o meu agradecimento porque sempre me ajudou muito sempre me ajudou em termos de aconselhamento na cutelaria sempre foi um cara muito bacana muito honesto muito trabalhador tá na época eu não sabia nada de inglês estou estudando há pouco tempo ele tratava com o cliente fazia tradução de texto ajudava a gente a resolver as questões aconselhava ajudava muito tá eu elenquei aqui duas formas essenciais de dealers dois tipos essenciais de revendedores de facas então primeiro é o dealer comprador o cara vai vir vai ver sua faca seja via digital ou presencialmente no evento ou na sua oficina ele vem ver gosta negocia com você compra te paga a partir de então a faca é dele e a partir dali ele vai renegociar essa faca com os clientes dele tá e tem a venda por consignação então você por exemplo faz uma filmagem tira algumas fotos faz uma descrição técnica de uma faca que está disponível a venda e manda para um dealer que revende essa faca via digital tá às vezes ele não tem nem contato com essa faca e também tem a consignação que você realmente envia a faca às vezes a pessoa fotografa e faz uma promoção de revenda dessa faca quando ele vender existe um percentual previamente combinado entre o cuteleiro e o e o dealer e ele vai ter lá o percentual de lucro dele e o cuteleiro vai ter o outro percentual referente a ele tá eu vou mencionar o que eu acho justo em termos percentuais de desconto e existem algumas variáveis que tem que ser levadas em consideração para você poder mensurar se eu dou x para um ou y de desconto para outro tá a questão do desconto para o revendedor é comum porque especialmente se essa pessoa trabalha constantemente revendendo facas suas tá é justo porque é diferente de um cliente porque é claro o dealer vai comprar vai trabalhar em cima daquele produto vai projetar aquele produto no mercado para clientes que ele tem e muitas vezes o cuteleiro não tem tá e obviamente que ninguém trabalha de graça né pessoal só relógio de corda então ele precisa ter um percentual de lucro porque ele também vive disso tá mas eu vou mencionar aqui no meu entendimento o que eu acho que é justo de percentuais de desconto para para os dealers que compram as facas tá eu entendo que entre 15% e 25% de desconto para quem compra e paga pela sua faca à vista ok e eu vou explicar daqui a pouco as variáveis que você deve levar em consideração no meu ponto de vista para você conseguir mensurar isso aí de forma justa tá e para o dealer que pega uma venda em consignação eu acho que um bom percentual é entre 10 e 15% de desconto primeiro primeira questão a se levar em consideração para você definir esse percentual que você vai é claro a sua a sua decisão no seu entendimento fornecer de desconto para o dealer tá primeira a frequência com que essa pessoa compra de você é diferente por exemplo um cara vem ele é revendedor de faca compra uma faca minha e volta daqui a 3 anos para comprar outra tá esse cara não está absorvendo as suas facas não está fazendo o seu produto circular não está projetando seu nome no mercado tá muito pouco praticamente insignificante então entendo que esse cara que compra com pouquíssima frequência de você deve ter um percentual de desconto bem menor tá isso serve tanto para o dealer que compra e paga quanto para o dealer que revende em consignação ok isso tem que ser pensado agora se você tem um dealer que renegocia suas facas todo mês ele vende alguma coisa um mês dois meses três meses é três me perdoem uma faca duas facas três facas por mês obviamente ele passou a ser um grande parceiro de negócios seus tem te ajudado claro a gente entende que é um trabalho importante feito para que as facas que o mercado absorva essas facas produzidas e esse dealer que vende essas facas com muito mais frequência entendo que mereça um percentual de desconto um pouco maior afinal ele trabalha muito para projetar o seu nome a outra questão importante é o quanto esse cara realmente projeta o seu nome por exemplo você pode você tem que analisar em que tipo de plataforma esse cara está projetando o seu nome por exemplo a maior vitrine da hotelaria mundial que nós tínhamos e temos até hoje muito provavelmente em termos de cutelaria custom é o Blade Forums toda faca que eu terminava fotografava mandava descrição técnica para o Jefferson Velasco ele fazia uma outra promoção no Blade Forums era uma venda consignada quando a gente vendia a gente pagava um percentual para o Jefferson na época era um percentual de 10% acho até que ele merecia mais do que isso com certeza porque fazia um trabalho muito bem feito como eu mencionei respondia comentários explicava a respeito das facas a grande maioria das vezes que ele respondia alguma coisa não dependia dele te contatar para perguntar porque ele entendia do assunto tem conhecimento técnico então ele resolvia uma parte imensa de tempo que seria tomado do cuteleiro ele mesmo tratava ele tratava com cliente ele projetava ele mandava para um mandava para outro mandava no mail list uma lista de e-mails de clientes de grandes clientes que ele tinha e revendia essas facas para pessoas que eram realmente muito interessantes para o cuteleiro vender então ele fazia um trabalho realmente grande de projeção do seu nome no mercado agora você precisa levar isso em consideração esse cara que está pegando essa faca minha pagando ou não antecipadamente para revender ele está realmente projetando ele está colocando no Blade Forum o site dele tem uma grande visitação tem uma grande visibilidade em meio aos clientes aos colecionadores isso tem que ser levado em consideração tá pessoal por exemplo eu entendo imagine que você hoje nós temos dealers que revendem por Whatsapp criam grupos de Whatsapp e revendem nesses grupos tá eu entendo que você cuteleiro trabalhou uma semana inteira teve um alto custo de produção da sua faca tá porque eu já fiz um artigo sobre isso está no blog tá é o custo de produção de uma faca não é nada barato como eu acabei de mencionar o preço do aço absurdamente caro abusivo dos aços que a gente usa os insumos a grande maioria é importada então imagine você você tem um alto custo de produção você tem uma demanda alta de tempo para revender para produzir essas facas às vezes uma semana cheia às vezes passa muito desse tempo tá vai pegar essa faca você vai fotografar você vai filmar você vai criar uma descrição técnica dela vai pegar esse material e vai mandar via whatsapp para o dealer tá o que o dealer vai fazer abrir ler assistir o seu vídeo vai clicar copiar e repassar no grupo dele tá e vai ter aí pelo menos 10% de desconto pessoal no meu entendimento com respeito a todos acho que é o melhor negócio do planeta 10% de lucro bruto não é nem 10% do lucro líquido que o cuteleiro tem tá então nós temos que pensar nisso é o melhor negócio do mundo porque o cara clica lá ele vai levar 30 segundos para jogar isso no grupo dele tá claro ele levou um tempo gastou tempo investiu tempo no contato fazendo novos clientes claro ninguém está desconsiderando isso ninguém está desconsiderando mas não há nenhum tipo de comparação com relação ao tempo investido que o cuteleiro levou se a gente for pensar nesse sentido nós temos que pensar que às vezes o cuteleiro levou 20 anos de investimento na carreira para conseguir fazer aquele determinado tipo de faca certo então ele está lá botando se dedicando há 20 anos para conseguir produzir aquilo tá e quando ele consegue produzir ele manda tal ele faz e o dealer às vezes em 30 segundos copia a mensagem joga lá no grupo e tem 10% do lucro bruto ou seja ele não tem custo de produção ele não gasta nada para render essa faca porque celular hoje todo mundo tem a gente sabe que celular todo mundo tem e o whatsapp todo mundo tem então ah não mas ele gasta 50 reais por mês de mensalidade para ter o whatsapp não todo mundo tem o whatsapp hoje independente de ter grupo ou não ter grupo então então pessoal é com todo o respeito ao trabalho que é feito pelos dealers eu entendo acho absolutamente relevante importante porque projeta ajuda alavancar o crescimento da nossa arte no país mas no meu ponto de vista 10% de lucro bruto para um trabalho de 30 segundos é o melhor negócio do mundo então acho bastante justo acho uma excelente remuneração para quem não teve custo de produção e não trabalhou às vezes uma semana inteira cheia ou mais para produzir a faca então esse é o meu ponto de vista olha só uma coisa que tem acontecido recentemente no país a gente tem recebido dealers estrangeiros em eventos aqui no Brasil claro business is business negócio é negócio tudo bem eu só vou dizer o que eu penso e falo isso no intuito de tentar ajudar os coteleiros a conduzirem as suas carreiras da melhor forma possível agora o que eu tenho visto acontecer 2016 2015 começou uma crise 2016 o Brasil afundou na crise financeira e 17 também foi um ano difícil 18 tem sido um ano difícil e vamos esperar com as eleições a situação mude peço a Deus que sim mas passamos por anos muito difíceis na carreira 2016 para mim foi o pior ano da minha carreira na cutelaria o ano mais difícil para vender agora a situação está muito melhor graças a Deus mas o que aconteceu dealers estrangeiros renegociadores de faca de fora do país sentiram o cheiro de morte entre aspas opa Brasil em crise deve estar bem difícil para a rapaziada vender faca vou lá comprar faca até aí tudo bem aí o camarada chega aqui e vai no evento onde o nível de venda está fraco os últimos eventos estão ótimos tem vendido bem mas nesse período 2016 2017 como eu falei é difícil de vender sente o cheiro de morte no ar né carniceiros vai lá e compra a faca às vezes pela metade do preço que o cuteleiro vende aqui no próprio país tá e o cuteleiro por uma questão circunstancial acaba tendo que vender porque tem que afinal tem que comer tem que pagar a conta e etc tá não esses profissionais que se aproveitam do cuteleiro que está em situação calamitosa pra pagar valores ridículos que muitas vezes não cobre nenhum custo de produção da faca não tem o meu respeito ok não tem o meu respeito tá por quê porque pessoal parem pra pensar nessa frase que eu vou dizer agora o cuteleiro não depende do dealer pra sobreviver mas o dealer depende do cuteleiro pra sobreviver porque o dealer não faz faca então se ele quiser revender faca ele tem que comprar de alguém que faça e se ele quiser revender essas facas de alguém que faça ele tem que tratar esse profissional com respeito tem que tratar esse profissional com dignidade e com consideração tá então pega o cara numa situação literalmente com a corda no pescoço conta negativa no banco devendo dinheiro desesperado pra obter recurso pra sanar suas dívidas vai lá e fura os olhos literalmente do cuteleiro paga um valor ridículo e irrisório esse profissional não tem o meu respeito tá pessoal como eu tenho uma situação atípica tenho uma carreira paralela porque sou policial militar também acredito que todo mundo saiba eu tenho uma outra fonte de renda pessoal não vendo não vendo prefiro ficar com essa faca em casa tá graças a Deus não tem dificuldade nenhuma em vender falei desse período que foi realmente difícil de vender foi um período sinistro não só pra mim pra todo mundo os maiores cuteleiros do país tiveram dificuldade em vender porque realmente estava difícil agora está completamente diferente o quadro situação econômica está melhorando está tendo mais otimismo especialmente com a proximidade das eleições agora o cara sentir cheiro de morte cheiro de sangue na água que nem tubarão vem e acaba de estracelhar o que sobra eu não respeito um profissional desse não acho que um profissional desse seja sério e não vejo como sendo honesto ah negócio é negócio tudo bem só que o cara está comprando agora esfolando você cuteleiro pagando metade do que você venderia faca aqui no Brasil lembrando da questão é cambial pessoal tá com dólar a 4 reais mais ou menos que tem flutuado nesses períodos agora se você revender uma faca no valor de mercado normal com o câmbio do dólar a 4 pra fora do país provavelmente você vai vender essa faca por 2 vezes e meia 3 vezes o preço que é vendido normalmente aqui no Brasil tá até os clientes brasileiros tem que entender essa questão os colecionadores porque as vezes o cuteleiro ele está entre aspas deixando de ganhar muito vendendo aqui então o pessoal tem que entender essa questão cambial quem tem nível técnico capacidade relacionamento pra vender fora o cliente nacional tem que entender essa questão tá ou seja esse dealer tá vindo aqui e ele já compraria no preço que você vende normalmente ele já compraria essa faca pela metade do preço que ele vai revender ele vai ter 100% de lucro em cima aí ele pega você enforcado num período de crise dificuldade de vender e paga metade do que você venderia essa faca aqui no Brasil no realzinho pobre nosso não tô nem falando em dólar então pessoal é o que eu tenho pra aconselhar não posso falar pra você não venda por quê? porque você tem contas a pagar muitas vezes você tem família pra sustentar é lógico que eu entendo isso é lógico mas se for possível se você tiver um plano B não venda porque esse tipo de profissional não merece respeito e pensem naquilo que eu falei se os cuteleiros deixarem de vender pra esses caras que fomam e que abusam na questão do desconto esse cara não vai ter como trabalhar e como sobreviver ele vai ser obrigado a passar a tratá-los com respeito então se tá dentro dessa margem de lucro levando em conta a questão cambial por quanto eu venderia essa faca nos Estados Unidos eu venderia por tanto esse seria o precinho normal de mercado ok tá quanto tá o dólar tá tanto ó eu posso te oferecer tantos por cento de desconto quer quer não quer amigão tchau passar bem tá vou falar de novo entendo quando vocês passam eu também passo por situação de tá mais apertado financeiramente tem que vender não tem não tem um plano B ok mas se houver um plano B se houver um um outro consumidor que você consiga encaixar a venda dessa faca a minha recomendação é que não venda pra esse pra esse dealer que tem comportamento abusivo porque esse cara não te respeita e ele tem que lembrar que ele depende das suas facas pra poder ganhar dinheiro na revenda tá lembrando que muitos dealers hoje compram facas aqui no Brasil pra revender lá na China essa faca vai chegar lá com 3, 4 vezes o valor que você vendeu aqui tá tem que lembrar disso então ninguém ganha pouco dinheiro em cima do nosso trabalho não ganha e ganha bem são muito bem remunerados tem o trabalho deles tem o valor deles ok mas não vim aqui querer pagar metade um terço do que a gente venderia mesmo no mercado nacional lembrando mais uma vez da questão do câmbio do dólar tá e só pra concluir mais uma vez a frase lembrem-se o dealer depende do coteleiro o coteleiro não depende do dealer tá eu praticamente não trabalho com dealer hoje com poucos tá aqueles que me tratam com respeito e que respeitam meu trabalho que me tratam com consideração com esse sim quem não tem respeito por mim eu nem atendo ok tá mas se o dealer quiser sobreviver ele tem que tratar o profissional o artista do coteleiro tá o coteleiro como com respeito com dignidade como parceiro de negócio ele não tá na condição de sufocar o outro porque ele tá com o dinheirinho no bolso não pessoal porque a gente não depende dele pra sobreviver não nós temos clientes graças a Deus o mercado nacional cresce absurdamente muitos novos clientes aparecendo muitos clientes investindo e revendendo facas justamente pra ter algum algum lucro nisso isso é bom pra todo mundo circula faz o sangue da cutelaria circular no mercado nacional é muito bom mas o dealer tem que entender que ele depende do trabalho de você coteleiro e você não depende do trabalho do dealer pra viver você pode revender suas facas vender suas facas diretamente ao consumidor final tá bom é só uma reflexão vai aí pra que vocês pensem a respeito pra que não sejam vitimados por negociadores inescrupulosos o cara não tá preocupado com a projeção da sua carreira o cara não tá preocupado com a melhora de qualidade de vida sua da sua família não tá preocupado se no futuro seus filhos vão ter condição de estudar numa escola particular com estudo melhor do que o estudo público não tá preocupado se amanhã ou depois você vai ter uma casa melhor pra viver mais dignidade uma condição confortável quando você coteleiro se aposentar desacelerar o tempo de trabalho ele tem um pouquinho mais de conforto e de tranquilidade ele não tá preocupado com isso ele quer arrancar seu sangue comer seu cérebro na revenda das suas facas não tá nem um pouco preocupado com você então parabéns aos dealers que são bons profissionais que lembram que dependem do trabalho dos coteleiros contem sempre com a gente vocês volta a ressaltar os bons dealers os profissionais respeitadores tem todo o nosso apoio presta um trabalho brilhante agora os caras que são inescrupulosos não merecem o nosso respeito não merecem ter as nossas facas pra ganhar dinheiro em cima tá bom pessoal vamos direcionar os nossos trabalhos aos profissionais que nos respeitam um abraço Deus abençoe todos vocês tchau 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 tchau